Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Sarah Kelley e seu marido que deram o que falar no último vídeo, galera. Pois é, o vídeo gerou polêmica com o comportamento do Wilker. Mas o que rolou, Dedê? O que rolou é que a Sarah Kelley decidiu fazer uma festa de casamento para a Letícia. Então foram no mercado comprar algumas coisas, mas parece que o homem tava muito nervoso, galera. Pois é, jogando os alimentos com maior brutalidade no carrinho, com uma ignorância só, gente. O homem tava sem paciência com a esposa e com a própria mãe. Deu treta até na hora de comprar a mandioquinha. Que a Sarah queria levar cinco pacotes e o Wilker não deixou falando que ninguém gostava, o pai dele, nem coisa e tal. E a Sarah falou, se sobrar, leva pra casa. E o homem não pegou mais um pacote de mandioquinha, gente. E a Sarah falou, gente, vocês têm um marido chato também? Porque o meu é muito chato. Palavras de Sarah Kelley. E na hora, gente, da parte da bebida, dos refrigerantes, a mãe do Wilker soltou uma que ele tava pegando um energético para beber. E a Sarah ressaltou o irmão pegando energético. Mas até onde eu sei, energético não tem álcool, galera. Então, tá de boa. O energético passa. Mas a mãe dele soltou isso aqui. E ainda tem duas latinhas de cerveja lá em casa. Então, quer dizer que o irmão tá bebendo, gente? Bebida alcoólica? Sério? Por quê? Se a Sarah come um todo energético e a mãe em seguida falou da cerveja... Hum, aí é muita coincidência, não é não, Brasil? E quando chega em casa, o Wilker ainda fala do estresse que ele passou. Que a Sarah queria comer pão e comprar o pão. E ele não queria. Queria que o carro andasse logo pra passar logo pelo pão. Um desespero só, gente. Se estressou ainda com o caminhão que parou na frente dele. O homem estava só nervos, só vendo. E a Sarah, gente, mais uma vez gostando de causar. A Maria Alice tava com o Totô. Em vez dela limpar a criança, como é de costume. Veio fazer gracinha novamente. Porque ela viu que deu uma polêmica danada. O vídeo que ela deixou a menina com o Totôzinho várias horas. Então, quis causar novamente. E falou, gente, fala que você fez Totô. Hum, e a neném lá querendo repetir. Porque ela está começando a falar, né, gente? Sarah Kelly sendo Sarah Kelly. Querendo chamar a atenção de qualquer jeito. E no final do vídeo, ela mostrou a sogra e a cunhada faxinando aquela casa limpa. Só que não. E a bonita botou todo mundo pra trabalhar. E que cada um pegou uma parte pra limpar. E qual foi a parte que a Sarah Kelly, diz ela, que limpou? Só o banheiro, diz ela, que limpou o banheiro e estava dando um banho na baby. Aham. E o resto, querida, deixou nas costas dos outros, não é mesmo? Sarah Kelly sendo Sarah Kelly, Brasil. Que só vive limpando daqui, limpando dali. E a casa só vive suja. O fim parece que tá no começo e ninguém entende a nada. Então, titucas, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.